A gente começa a edição de hoje mostrando a ação ousada de bandidos na cidade de Doncavate em um assalto a uma agência dos Correios e a reação do sargento da Polícia Militar, Haroldo Andrade, que trocou tiros com os criminosos, mas acabou sendo baleado, foi socorrido por populares e submetido a uma cirurgia na tarde desta terça-feira na cidade de Ipatinga. A Polícia Militar fecha o cerco em busca de prender os assaltantes. No alvo dos bandidos, esta agência dos Correios, na rua Novo Horizonte, no centro de Doncavate. As imagens do Circuito Interno de Segurança mostram a ação. Os criminosos descem armados e invadem a agência. Uma cliente ainda tenta sair, mas é impedida por um dos bandidos. Passado pouco mais de um minuto, o sargento da Polícia Militar, Haroldo Andrade, que caminhava em direção ao quartel, aparece e atira contra os bandidos que ainda estavam no interior da agência. Neste vídeo, gravado por um morador, é possível ouvir os disparos entre PM e assaltantes. Pelo Circuito Interno de Segurança, é possível ver um momento em que o bandido que escondia o rosto com uma camisa azul atira diversas vezes contra o policial. Sargento Haroldo é baleado. Outro bandido corre em sua direção para roubar a arma de fogo do policial que caiu baleado na calçada. Os criminosos fogem em uma picape Fiat Strada com cabine dupla de cor prata com placas HLW-4112 de Piedade de Caratinga, que de acordo com a Polícia Militar, foi roubada no último dia 3 de outubro. Populares vão ao socorro do policial. Neste outro vídeo, é possível ver o momento em que populares se esforçam para oferecer um socorro imediato ao sargento baleado. Vai, 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 ajuda o homem, ajuda o homem. Onde acertou nele? Onde acertou? De raspão na cabeça. Arão, tudo tranquilo? De raspão na cabeça, foi de raspão. A cor é de homem. O taxista Marlon foi quem levou às pressas o policial até o hospital Márcio Cunha, na cidade de Patinga. Aí no momento eu cheguei para socorrê-lo, aí graças a Deus, na hora eu tinha até pensado que ele tinha morrido, mas outros populares aí viram que ele não tinha morrido, a gente colocou ele no meu carro para prestar o socorro. Ele foi bem, daqui lá no Márcio Cunha, graças a Deus, respondendo com a gente lá, conversando, tranquilo, mediante a situação. Mas reclamou de algumas dores e, graças a Deus, a gente foi bem recebido lá no Inhapim, com queima lá da polícia lá, que recebeu a gente escoltando. Inhapim, com queima lá da polícia lá, que recebeu a gente escoltando. Escoltando, esperamos ele fazer o exame lá, fez o exame, graças a Deus a bala não chegou a penetrar lá no crânio dele. Ela bateu, começou a trincar e foi o único tiro que acertou nele, foi esse que os outros acertaram no colete. Sargento Haroldo foi alvejado por três disparos, um de raspão na cabeça e dois no tronco, que atingiram o colete. Segundo informações de familiares, ele chegou consciente ao hospital e chegou a gravar um áudio aos amigos aflitos em busca de informações sobre o seu estado de saúde. Só pedi vocês para continuar orando aí por mim, igual sempre faz, e graças a Deus, a princípio está tudo bem. Eu tenho certeza que Deus está com a gente e daqui a pouco eu vou estar pronto para trabalhar de novo. Por volta das 14 horas e 40 minutos, o policial foi submetido a uma cirurgia para a retirada do projétil que ficou alojado na cabeça. Por volta das 17 horas, informações davam conta de que o estado de saúde do policial era estável. A cirurgia teve êxito. Populares da cidade de Doncavate ficaram assustados com tamanha violência. Muita gente depois, assim que eles fugiram, muita gente correndo, muita gente gritando, muitos tiros, muitos tiros. Eu fiquei apavorado. Mesmo morando aqui e morando fora também muitos anos, eu nunca tinha visto uma quantidade tão grande de tiro. Porque a gente está acostumado aqui com pequenos delitos, como toda cidade. Mas é um assalto forte, igual foi esse aí, eu acho que é complicado mesmo para a cidade. A população toda fica com medo, né? O valor levado pelos bandidos não foi revelado pela agência. Uma equipe da Polícia Federal esteve na cidade para apurar os fatos. A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada. Na troca de tiros, paredes, vidros, veículos estacionados na via pública foram alvejados. De forma integrada, a polícia iniciou a caçada aos criminosos perigosos e fortemente armados. Equipes de Caratinga, Ipatinga, Congate, Canil, Rotam e todas as frações destacadas em campo de operações. Toda a região foi cercada e a polícia segue no encalço. De quatro assaltantes que participaram da ação, a polícia...